Mais um assalto de celular registrado na cidade de Arapiraca, mais precisamente no bairro Nova Esperança. Dois rapazes, os dois com apenas 20 anos de idade, em uma Pop 100 de cor vermelha, e eu quero antes mostrar os detalhes para você dessa motocicleta. Venha comigo! Bom, aqui está a motocicleta que era utilizada para cometer os assaltos aqui na cidade de Arapiraca. E ela é muito fácil de ser identificada. Olha aqui, as características da motocicleta, essas duas faixas aqui, que não é comum, que não é própria da marca preta e branca. Como também aqui na frente, olha só, dá um ok de esportividade, enfim. Aqui também no paralama, com rodões pretos, enfim. E aqui do lado continua, do mesmo jeito. E tem aqui, rapaz, isso aqui faz uma referência, deve ser algum jogo de videogame, algo desse tipo, enfim. Ela chama bastante atenção, não chama? Foi justamente desta forma que a pessoa, a jovem que foi assaltada, de posse dessas características da motocicleta e da numeração da placa, e foi justamente através dessas características que a vítima entrou em contato com a equipe da Roncã, diretamente, que de pronto consultou a placa e foi até o endereço dos dois meliantes que praticavam os assaltos. Ou seja, aí que roubaram a moça no Nova Esperança. Adivinha só, bem próximo aqui da central de polícia, no bairro Baixão. Eles foram pegos com uma boca na botija. Cadê os celulares? Eles disseram, a gente repassa para o Neguinho. Quem é Neguinho? Ah, ele vende celulares lá na Praça da Prefeitura. Aí, volta a polícia para a Praça da Prefeitura. E eu quero voltar ali para continuar contando a história para você. José, vem comigo. E quando os militares voltaram com os dois rapazes responsáveis pelo Cata na Rua, para a Praça Luiz Pereira Lima, o que eles encontraram em uma banca de venda de celulares. Uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 750. Tem aqui, olha, 21 aparelhos de telefone celular, alguns carregadores, enfim, perfume importado, uma série de coisas. O que mais chama a atenção é que nenhum dos aparelhos tem nota fiscal. E até que prove o contrário, se não tem nota fiscal, nessa situação, logicamente, vem parar na central de polícia. Os dois rapazes disseram que os aparelhos que eles tomavam de assalto na rua levavam para o Neguinho vender na banca dele. Tanto que quando a polícia militar chegou nas proximidades em que o Neguinho já observou que um dos rapazes detidos que faziam serviço para ele estava com a polícia, ele tentou se evadir. Mas só que os meninos já estavam preparados, cercaram ele nas proximidades da tenda onde acontece o forró do Afrisio em segundas-feiras, lá na praça mesmo. A polícia tentou capturar o camarada antes que ele fugisse. E aqui estão os três na central de polícia. Esses três aqui, olha. Vamos por parte nessa sequência aqui. O Gilberto Matheus Santos, de 20 anos de idade, é esse aqui, que estava junto com o outro amigo dele, o Carlos Emanuel Gomes de Amorim, também de 20 anos, aqui de camisa listrada. Era quem fazia, segundo a polícia, era quem fazia o cata, dois celulares. E levavam para quem? Levavam para o Neguinho revender na praça da prefeitura, na praça Luiz Pereira Lima, lá na banca. O Neguinho é esse cidadão que está aqui, olha. É o José Lucas Pimentel Alves, de 21 anos de idade. Nós vamos tentar conversar com ele e ouvir dele, a versão do próprio, se essa história procede. Amigo, essa história de que você negocia, os telefones celulares são roubados, ou seja, eles vão lá na rua, pegam os telefones e levam para a sua banca. Procede essa história? Não, senhor. Tenho conhecimento deles, eu não conheço eles. Com relação à sua tentativa de fuga no momento em que a polícia chegava próximo da sua banca e você tentou se evadir do local, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu estava sentado na praça, tivemos uma fuga. Não teve nenhuma fuga? Não, não, tivemos uma fuga, não. Você não tentou se evadir da banca e fugir do flagrante? Não, porque eu estava sentado na praça. Estava sentado na praça? É isso, só esse mesmo. Você não conhece nem o Gilberto, nem tanto o Carlos, então? Eu não. Nunca viu esses caras? Não, não. Como que eles foram até a tua banca apontar você como o responsável por receptação dos telefones roubados? Eles chegaram lá, eu não sei quem, ele não. Você não sabe. Então vamos tentar falar com o Carlos aqui. Carlos, 20 anos de idade. Carlos, e aí? Você conhece aqui o rapaz ou não? Não tenho nada a declarar não, senhor. Eu só falo para o juiz aqui. Olha, o Carlos, tenho nada a declarar não, senhor. Muito bem. Agora vamos aqui com o Gilberto. Gilberto, você está sendo acusado de ter assaltado a moça e está repassando os celulares para o conhecido neguinho lá na praça da prefeitura. Isso procede? Eu não sei de nada, não. A moto é de quem? Sua? Seu amigo? Poxa, esse me erra. Tu não sabe de nada? Não sei de nada. Estou circulando. Quer filmar. Como é que é? Quer filmar a desgraça do povo. Não, cara, eu estou te dando o direito de defesa. Você está com a cabeça baixa, não estamos mostrando o teu rosto. É direito seu. Mas você estava guiando a moto, estava de carona? Como é que é a história? Eu não sei de nada, não, rapaz. Pronto, ele está dizendo que não sabe de nada, é o direito dele à defesa, enfim. Mas aqui o terceiro acusado dessa situação, que é o José Lucas Pimentel Alves, de 21 anos, que nessa situação seria o responsável pela receptação dos telefones celulares, ele disse que não conhece nenhum dos dois, os dois dizem que não sabem de nada, não querem se pronunciar. É um direito que assiste a eles, mas lógico, a situação aqui... Eu pensei, meu filho, eu ia em uma delegacia, não pensei de ir, mas se eu fosse você por outro caso, mas ir por um caso desse, seja pela primeira e última vez que você fala, né, agora esse seu pai, seu pai tem 61 anos, nunca deu trabalho à polícia, respeita o trabalho da polícia, tem muito amigo policial, nunca deu problema, e você pela primeira e última vez.